leitura do livro linha d'água é a continuação livro do amir clink capítulo 10 faltas e vento entre 1997 e 1998 no fim de 1996 eu comemorei meus 41 anos de idade no estaleiro fizemos um churrasco costumeiro para o pessoal com um pouco de antecipação alguns amigos foram de são paulo festa simples com gente simples em pleno canteiro de trabalho terra solta de buracos que abriamos no piso para fazer entrar eixos bolinas lemes chapas empilhadas máquinas ainda quentes e as formas e as formas estranhas e gigantes dos quatro corpos metálicos que iam nascendo bem ou mal estaleiro se encheu de trabalho cresceu e deu forma aos desenhos que brotavam da impressora meu pai com suas suíças espessas e seu olhar forte finalmente apareceu para conhecer o trabalho estranho que fazíamos batia com a bengala na estrutura de um dos cascos impressionado forte grandão parabéns muito forte a voz rouca e profética de sempre o sotaque árabe que alguns amigos se especializaram em imitar debilitado por quase sete sete décadas de fumo bateu forte até que voassem as brasas do cigarro de palha que insistia em trazer nos dedos tivemos que impedi-lo de acender fósforos entre tantas garrafas de gases industriais e máquinas de soldar comuniquei-lhe que a razão da festa não era um aniversário ou o final do ano mas a decisão de cumprir a promessa do cais da ilha em paraty e casar com a marina já era tempo com seu modo solene severo beijou a marina na testa e exigiu que no churrasco seguinte ela levasse netos disse no plural rimos porque normalmente netos não vem em pencas são feitos um a um mas casamos no churrasco no tempo de encerramento do ano seguinte havia grandes novidades o chapeamento principal dos quatro barcos foi concluído os voltos arredondados de estruturas transparentes de cavernas e longarinas ganharam pele chapas caladradas mais grossas do fundo as finas nas bordas foram construídas rodas de aço ao redor dos cascos que começaram virados para baixo para que pudéssemos posicioná-los nos vários eixos virtuais e iniciar a operação de rotação inicialmente tínhamos previsto fazer essa operação de virar para cima para cada casco tombando para o lado com o uso de um guincho e a ser alugado como não havia mais espaço disponível optamos por virá-los em seus lugares usando a técnica das rodas gigantes e dispensando o uso dos guinchos o paraty 2 esteve pela última vez desemborcado em duas horas depois de meses de trabalho de elevação do casco para o centro das rodas o gigante de metal cumpriu um ritual que se assemelha a um parto de boca para cima virou barco o senhor jamil estava outra vez presente radiante a marina havia atendido ao seu pedido do ano anterior no plural tivemos duas meninas as gêmeas laura e tamara duas netas a marina lhe deu bivitelinas uma loira outra morena querida de morrer foi o último churrasco de que participou antes de ser pai eu cuidei dos barcos que fiz como se fossem filhos achando que sabia o que fosse ter filhos eu não tinha a mínima idéia depois das gêmeas da alegria que descobrimos ao convidar para nossa existência tão importantes criaturas eu acordei que filhos que nada barcos não passam de montes burros de metal eu gosto dos desafios que escondem por baixo das suas quilhas e das distâncias que vencem mas são meros objetos não foi desdém pelo que eu estava fazendo apenas acordei nada no universo depois das meninas tinha a mesma importância de antes nenhuma dificuldade parecia intransponível e nenhuma alegria podia ser tão grande as duas minúsculas criaturas passaram a dirigir nossas vidas com intensidade de uma supernova com uma clareza que eu não conhecia mudamos de são paulo para um condomínio em carapicuíba perto do estaleiro muitos amigos diziam que depois de casado e mais ainda depois das filhas eu acalmaria essa história de fazer barcos e viagens mas ocorreu o oposto simplesmente compreendi o que deveria ser feito e como a marina compreendeu talvez melhor do que eu ao contrário das mulheres que buscam uma certa segurança doméstica foi clara quando um dia propus retardar meus planos para que pudéssemos pagar a nossa casa não primeiro você vai acabar seu barco eu vou te ajudar e essas meninas um dia vão viajar nele e o churrasco de 1998 marcou mudanças e faltas o senhor sérgio sogro do tia ri que trabalhava na parte contábil do estaleiro não esteve presente o querido senhor guilherme ferraz que tanto nos ajudou para fechássemos os motores com a mercedes benz tampouco ambos faleceram o meu pai numa madrugada de chuva torrencial me telefonou eu segui para o seu apartamento na avenida paulista segurou as minhas mãos com muita força como faz o pai árabe como primogênito explicando com orgulho e calma como eu deveria tratar a marina as meninas os problemas dos meus irmãos sorrindo sem fechar os olhos sem soltar as minhas mãos parou de respirar as coisas não iam bem no estaleiro eu em breve eu teria dívidas novos problemas para resolver e agora um inventário complicado eu achei melhor interromper a construção do barco até organizar os problemas em paraty havia outras obras em andamento as instalações em um dia serviriam para o meu porto estavam adiantadas uma marina ou um centro de apoio náutico já era hora não havia um lugar onde uma escola de vela por exemplo pudesse funcionar e eu sabia exatamente o que tinha a fazer nenhuma escola aconteceria sem que antes houvesse instalações corretas e um negócio sustentável não parecia sensato plantar obras que só dariam frutos em 10 anos quando as contas andavam tão justas mas assim foi feito a ilha das bexigas não era o lugar ideal para uma marina de apoio mas era perfeito para uma de charter o lugar existia existia e ficava na boa vista bem na frente da cidade e a menos de uma milha da ilha era uma fazenda onde funcionar o último alambique de construção original de paraty o casarão do engenho da boa vista um prédio com dois séculos e meio de existência numa área que outrora fora porto molhado estava num triste estado de abandono até os sete anos de idade morou na casa dona julia mann a mãe do escritor tomas mann por intermédio do luís gatti que construiu o meu rancho de canoas na ilha e usava o casco engenho como ponto de apoio eu conheci os proprietários da fazenda não tinham interesse em fazer pelo menos antes de dez anos nenhum tipo de investimento ou alienação de modo do imóvel eu não tinha como comprar fazendo mas com o tempo poderia restaurar as construções refazer os muros dos antigos pátios e quitar os impostos atrasados muitas das pedras que faltavam estavam ali outras que fossem necessárias havia uma em profusão soltas na lama ou debaixo das lixeiras de bagaço não havia em parati lugar mais apropriado ou de maior beleza para que eu para o que eu pretendia no brasil nenhum lugar maior de maior beleza para o que eu para o que pretendia no brasil nenhum lugar com vocação náutica tão autêntica quanto a baía em frente faltava ver como viram índios e portugueses eu fiz um plano de dez anos de investimento e arrisquei uma proposta de locação os donos assinaram com o contrato de comandar com o modato da fazenda desde que eu assinasse todas as contas assumisse todas as contas eu concordei assim começou outra obra que exigiria que eu fizesse investimentos por uma década até construir como eu gostaria parte náutica os benefícios seriam comuns um dia em que o barco novo estivesse pronto eu contaria com uma base perfeita de mínimo custo operacional para ficar no brasil eu contaria com um lugar para formar um de obra atender as escolas de mergulho que já se instalaram na bahia e as velas que eu acreditava viriam a ser criadas melhor que tudo poderia trabalhar numa atividade que ensina sempre que emprega muitas pessoas e que me dá grande prazer a de hospedar barcos viajantes foram passos pequenos importantes de um trabalho lento paciente que foi sendo executado literalmente pedra sobre pedra pedra por pedra a construção do casco em itapevi parou por um tempo mas não os trabalhos de treinamento e projeto que acumulavam horas ou aos milhares milhas intermináveis de desenhos continuavam crescendo em cada um havia detalhes que consumiam mais horas às vezes dias de reflexões muitos geravam discussões ruidosas era tempo de decidir sobre os mastros e por mais que se procurasse não consegui saber de nenhuma das carbo carbo spars ou ao menos alto portante que tivessem sido posto à prova numa viagem longa e reveladora um barco holandês de dois mastros subir até o gelo ártico de espios e spitzbergen onde às vezes há meses inteiros sem um vendaval de respeito muitos barcos novos de projetistas consagrados haviam adotado o sistema mas nenhum provara as tempestades do sul uma noite em casa quando as meninas já dormiam eu comecei a folhear um atlas magnífico que me emprestaram ao pai da marina o mario velejador experiente engenhoso construtor de maquetes de navios do outro lado do mapa da antártica na longitude da austrália havia uma anotação em negrito de um dia este place on earth é aí é para esse lugar aí que eu quero ir então exclamei apontando o mapa com o dedo a marina riu só faltava no dia das bruxas 31 de outubro de 1998 eu parti de jurumirim para tentar completar o contorno da terra abaixo da convergência antártica com uma cruz alada novinha em de folha espetada no convés do velho para ti por falta de barcos candidatos eu decidi fazer o teste eu mesmo e esse foi o capítulo 10 seguimos com capítulo 11 no próximo vídeo e fala dos descobertos do brasil o tchau tchau